Muito bem, gente, meu nome é Ash, que eu sou o nome lá do dia com o canal. Bom, gente, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês. Espero que vocês gostem. E é isso, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, segue no Instagram. E é isso, acompanha aí o vlog. Mano, eu vim pra casa da minha avó ontem de noite, né? E eu vim com a criatura do Bailey. Mano, eu não dormi à noite, porque o Bailey não ficou quieto por um segundo. Quem me acompanha lá no Instagram sabe como o Bailey é. E é isso, agora eu vou tomar um banho e já eu volto. Voltei. Tomei o meu banho, era pra eu gravar e fazer skincare, mas a água tá muito gelada, aí eu fiz no banho mesmo. Minha tia, só salvinho. Vou te fazer uma sessão de fotos hoje. Por isso que eu tomei banho. Porque senão eu ia tomar no sábado. Ai, olha o que ela fez na minha unha, que bonitinho. Não dá pra ver. Olha. Aí eu fui tentar fazer igual, né? Olha que coisa linda. Só Deus na causa. Mas é isso, já eu volto. Vou pentear minha bucha. Olha o João. Acho que não é esse processo. Nossa, tá muito duro. Tá muito duro. Como que eu vou pentear isso aqui? Ai. Olha eu de novo. Vou almoçar agora, né? Com comida de vó. Delícia. Vou comer logo pra ir lá tirar as fotos da minha tia. Eu ia me maquiar, né? Mas assim, a preguiça bateu. Eu não ia me maquiar não. Minha tia tá ali, ó. Mano, sem condições. Olha a cara do Bailey. O Bailey tá imundo. Eu dei banho nele faz o quê? Faz dois dias. E o Bailey tá... Não coloca ele na minha cama. Voltei. Minha tia tá pronta. O Bailey enchendo o saco, como sempre. Porque esse cachorro, ele não cansa. Ele não cansa nunca. É impossível. E o Johnny tá ali arrumando o trem. Pra fazer não sei o quê. E pra ligar a luz. Eu tenho o passar, meu bem. Dinheiro, problema. E o dia é só bifo na sensação de raça aqui. Uma vez. Quica de novo. As fotos tá ficando muito legal. Depois eu boto aqui pra vocês verem. Alguém que lançou. Vai dar merda. Isso não vai derrubar. Questão de fotos finalizadas. Depois eu boto algumas assim pra vocês verem. Que ficou demais. Ou vão ver lá no meu Instagram. Que eu vou postar alguma coisa nos stories. Aí eu boto lá nos meus destaques. E é isso. Até daqui a pouco. Bora. Ia morar pra casa, né? Com essa criança. Que não para de orar um minuto. Ai, mano. Tá muito frio. Você é fora. E é isso. Minha mãe foi comprar pão. E coisa do Paul Bailey, né? Porque o cachorro é enjoado. Só come se tiver aqueles... Como que eu não amei? Sachi. Sachi. É uma palhaçada mesmo. Gente, olha que minha mãe comprou o Paul Bailey. Ele tinha uma amarela dessa, porém... Tinha não. Tem baixada. Aô, tá brigando comigo. Meu dinheiro não é capim? Eu não sei onde tá a roupinha. Eu vou lá. Porque daqui de dentro não saiu. Ai, gente, me socorro. Toda essas roupas de pano de chão dali e vai... Mas... Não sei onde tá. Faz o quê? Você põe nele, uai? Eu vou fazer você comer. Não tá aqui no quarto. Vou fazer você... Alguém avisa pra ela que não tá aqui no quarto. Eu vou fazer você comer a roupa. Vou. Não tá aqui. Eu vou fazer você comer. Você não vai achar porque não tá aqui. Então, não tá aqui porque você fez o quê com ela? Eu não sei onde tá a roupa. Eu recolhi ela do varal, uai. Eu não vi ela. Ah, não. Você tá de brincadeira com a minha... Nem alcança aí, mãe. Uai, eu vou achar e vou enfiar ela na tua guerra. Não tá aqui no quarto. Eu vou enfiar na tua guerra. Vou. Não tá aí. Eu já olhei aí, meu rei. Puta que pariu, mano. Onde foi parar esse negócio? Não sei. Você pegou isso aqui pra pôr no beijo, ó. Ela revirando assim as coisas. Não, por quê? Você mexeu aí hoje pra você pegar coisa, pra você levar pra vó. Tá que pariu, mano. Não tá aí. Gastei dinheiro à toa e o cachorro tá com frio. Voltei, povo. Olha a pijama de vaquinha, que coisa linda. Maravilhoso, né? Ô, mano. Fui buscar essa porcaria lá na escola. Foi o quê? Terça-feira? Terça-feira. E eu não fiz... Minha amiga acabou de me lembrar, né, que eu tenho que fazer. Que é pra entregar amanhã, sexta-feira. Agora vai eu tentar responder isso daqui, né? Meu professor de ciências. Aqui em cima tá escrito primeiro bimestre. Ou seja, a gente tá no segundo já, né? Ah, porque que ele não passou por e-mail igual todos os outros professores estão passando, hein? Que palhaçada de ficar respondendo lição assim. Saco. Mas eu acho melhor ter na mão do que eu ter que escrever tudo e mandar por e-mail. Porque eu sou meio sonsa, não ia saber fazer. Nossa, aquela luta é horrível. Mano, vocês acreditam que eu ainda não terminei, hein? Aquela bosta daquela lição ali. E tem que levar amanhã. Tem que terminar hoje, mano. Se eu for deixar pra terminar amanhã, na hora que eu for levar, eu não vou terminar nada. E eu não vou ganhar nota de nada. Eu já não tô fazendo mesmo. Fala se não é uma palhaçada ali. Bailey? Não, eu dormi ontem a noite inteira. Fiquei a noite inteira acordada. Agora o palhaço tá ali. Deitado dormindo. É uma palhaçada mesmo. Dia! Mano. Bom dia, amanhã é celular na fazenda. O sol já nasce lá na fazenda. Olha a minha botinha. Eu só acordei às 5 da madrugada. Eu acordei 8 horas, mas só aparecia aqui. Que horas que é agora? Que horas que nem eu sei. Eu sei, né, meu Deus. Agora é 10h50. Nós não vamos fazer nada hoje. A gente fica na cama. Mentira, eu tenho que ir lá na minha escola de avaliação. Que eu mostrei pra vocês ontem. E agora iniciaremos... Não vai não, tu vai assistir. Tu vai assistir Vis-a-vis, porque estreou e é isso. Eu não aguento mais, não. Eu vou vender vocês duas. Eu não aguento mais. É bom que eu não vou mais... Se revoltou aqui, porque ela queria ver a droga do resumo. Viu o resumo? Tá feliz? Mexe o saco. Tá reboltado. Põe aí, não tá comigo? É eu, hein? Mano, e eu que marquei com as meninas, né? Da gente sair daqui uma hora pra ir lá na minha escola. De homem e meia. E a gente tá aqui ainda, tipo... Acabei de me arrumar e eu vou fazer vitamina. Vamos lá, né? Tutorial de como fazer vitamina de abacate. Nem eu sei fazer, mas finge que eu sei. Pegar um abacate. Mano, esses dias nem eu fui fazer com dois abacates. Achando que era o tanto que ia dar, né? Mandou muita vitamina. Mas vai ficar bom, confia. Aí vai botar. Deve ser um copo de leite, né? Não sei se não for um copo de leite, você bota mais. Mas vou botar um copo de leite. Já acabei botando mais leite, mas mesmo assim tá muito grosso ainda, viu? Não vai deixar o treino pra você comer de colher, não. Se quiser, deixa também, porque é uma delícia. Abacate é bom de qualquer jeito. Vai pôr leite em pó. Mano, com leite em pó é uma delícia. E tchanã. Muito cozinheira eu, né? Aquelas. Nem fiz nada. Só bate o troço. Tá uma delícia. Mano do céu. Fui lá em Simão. Aqui não dá pra vocês verem, mas eu fui lá. Lá naquele lugar lá lá. Lá no fim do meu. Levar a minha lição. Levei a lição. Voltei. Fui trocar a roupinha do Bailey. Que eu não tinha servido ontem. Cheguei e comi. Mano, eu tô cansada. Tô morta. Morta. Mas tem que dar banho no Bailey, que não tá dando, não. Vou pegar aqui as coisas dele. Olha, gente, a tua hora do Bailey. Bailey é mais chique que eu, filho. Ele usa shampoo da Mônica, ó. Cachorro enjoado. Só salvinho, povo. Só salvinho, amiga. Hi. A gente tá aqui embaixo no frio da desgranha, sem blusa. Tô morrendo de frio. Talvez a gente suba, porque eu tô com fome. Gente, olha a brisa desse céu. É ruim. Mas é isso. E voltamos aqui pra nossa cozinha, ó. Bem embala. Ela vai agora fazer o quê? Como que é o nome? Pipoca de brigadeiro. Tanã. E é isso. Tanã. Tanã. Gente, olha como ficou. A minha pipoca viu. Beijo. Agora vamos comer, né? Ai, gente, isso foi a vez. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Instagram, que eu vou postar um salão de muito legal pra vocês. E eu sigo aqui, né? Comendo minha pipoca. Maravilhosa. E é isso. Espero que você tenha gostado do vlog. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.